Tudo na vida passa Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira, qualquer bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira, qualquer bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Tudo na vida passa Tudo no mundo cresce Nada é igual a nada, não Tudo que sobe e desce Tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, 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 você me faz a cabeça